A Luna faz uma pergunta importante. Tudo bom, Luna? Importante a pergunta dela. Meu filho está em investigação desde novembro. Os neutrófilos baixaram 130. O imunologista pediu o exame para a Alps. Deu positivo. Fiquei muito nervosa. O médico vai refazer o exame para confirmar. Me ajuda. Onde é o centro de referência, Luna? Primeiro eu vou começar esse vídeo informando para você que um site muito importante para você ver sobre essas questões de doenças raras é um site chamado Orpha.net. Lá você coloca a Alps e você vai encontrar muitas informações específicas a essa doença, inclusive o centro de referência. Essa é a primeira dica. Mas existe um centro de referência no Rio de Janeiro, não sei se você mora no Rio, que é a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, serviço do professor Luiz Werber Bandeira, que é considerado um dos maiores imunologistas do Brasil. Porém, é importante que você primeiro tente resolver tudo com o médico que está lhe acompanhando. Certamente esse médico é muito capacitado e está conseguindo fazer um diagnóstico difícil. Porque fazer diagnóstico de Alps não é brincadeira, é difícil. Agora, para quem não sabe o que é a Alps, é importante a gente estender um pouquinho esse vídeo, até para que as pessoas possam ficar alertas. A Alps é uma síndrome autoimune-linfoproliferativa. O termo Alps significa em inglês, e traduzindo, síndrome autoimune-linfoproliferativa. E ela é acompanhada justamente de linfadenopatia. O que são linfadenopatias? É quando o paciente fica com muitos gânglios espalhados pelo corpo, principalmente quando são linfadenopatias que não têm relação com nenhum quadro infeccioso em atividade. É uma hepatosplenomegalia. O que é uma hepatosplenomegalia? É quando você tem um aumento do fígado e do baço, com ou sem aumento da hiperatividade do baço. Porque muitas das vezes você tem um aumento do baço, e aquele aumento do baço, ele faz com que haja uma captação dos elementos figurados do sangue, ou seja, das hemácias, causando uma anemia hemolítica. O paciente acaba tendo um consumo muito grande de hemácias, por causa do aumento do baço. Mas no Alps, em específico, esse aumento não necessariamente vai levar a um chamado hiperisplenismo, ou seja, o aumento da captação daquelas células figuradas do sangue, levando então a um processo de anemia hemolítica. Então é uma coisa interessante, até para um diagnóstico interessante. Infelizmente, é uma doença que aumenta um pouco o risco de linfomas, e realmente a gente, para fazer o diagnóstico, não é fácil, é um diagnóstico difícil. É um diagnóstico que a gente precisa fazer uma investigação genética, se o paciente tem alguns gêmeos, como o Alps FAS, o Alps FSLG, o Alps KSP10 e o Alps U. Então se ele tiver positivo um desses genes, existe uma possibilidade sim de ele estar com o Alps, mas há necessidade também de ter outros parâmetros, como aquela questão que eu havia falado, os chamados aumentos ganglionários, aumentos dos gânglios, das linfadenopatias, mas sem causa definida de algum quadro infeccioso que esteja aumentando, porque os gânglios aumentam quando a gente, as ínguas, para as pessoas que não entenderam o que é linfadenopatia nem gânglios, as ínguas, elas aumentam por vários motivos. O mais comum são infecções, ou seja, às vezes você tem uma ferida na perna, aumenta a íngua da região inguinal, ou às vezes você tem um problema no ouvido ou na garganta, aí você tem um aumento das ínguas aqui dessa região cervical, ou você tem um problema no pulmão, então aumenta os gânglios mediastinais, ou seja, as ínguas, a grande maioria das vezes quando os gânglios aumentam é por origem infecciosa, mas quando você não tem uma origem infecciosa, você tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais, e um deles é o Alpes, né? Então, a gente quando tem um aumento dessa linfadenomegalia sem infecção, é quando, e uma espermomegalia justamente associada a uma nanodetecção do receptor TCR de células T, com contagem normal ou elevada de infossos T, tá? Isso é importante as pessoas entenderem, os médicos principalmente entenderem isso. É uma doença difícil, é uma doença realmente que aumenta muita chance do paciente desenvolver doenças linfoproliferativas, e quando o diagnóstico for feito, o tratamento é você usar determinados imunosupressores, né? Aí a gente vai entrar muito detalhadamente, não é legal a gente falar sobre isso. Ou seja, eu, da mesma forma, eu não quero te acalmar, mas é um diagnóstico difícil, não é fácil o diagnóstico, é certamente a necessidade de você confirmar esses resultados, e ter realmente a inclusão do seu filho num critério diagnóstico, né? Não é só um resultado ou outro que vai dizer que o paciente tem ou não a doença, né? Então, eu preciso de um critério diagnóstico para realmente confirmar, e certamente, pelo que você me falou aqui, o médico que está acompanhando esse quadro clínico me parece ser um médico bastante competente, que está investigando bem. Então, antes de você procurar, por conta própria, um serviço de referência, conversa com ele, né? Ele certamente vai lhe dar uma orientação mais específica, e até pode ser que ele consiga controlar e tratar o problema do seu filho, tá bom? Desculpe não poder te ajudar mais do que isso, mas é onde eu posso chegar. Um abraço, obrigado, hein?